A Pastoral Carcerária gravou depoimentos de vítimas de tortura em vários estados brasileiros. Os relatos vão de espancamentos pela polícia civil e militar no momento da prisão até agressões dentro das unidades de detenção. O outro olhar de hoje vai mostrar algumas dessas pessoas que sofreram violência física. Todas tiveram as identidades preservadas, os rostos cobertos para a segurança delas próprias. O vídeo foi produzido por Luciano Onça, Natália Viana e Ana Aranha. Eles foram ver minha casa lá, a minha casinha pequena, que só dá pra morar eu e minhas três filhas. Quando eu tinha três filhas, minhas três filhas ficaram gritando lá e eles me espancando lá fora. E pra mim assumir que a droga era minha, eu falar que a droga não era minha, eles diziam que era minha. Eu mandou tirar o chinelo pra me subir na maca, falando que não era pra sujar o pano da maca, o lençol da maca. Aí, quando eu tirei o chinelo que eu coloquei o pé no chão molhado, eles foram e meteram o choque no meu pé, que até eu já tinha as minhas vias estouradas do pé. O meu motivo foi por ter sido do dia 31 pro dia 1º da virada do ano. E eles trabalhando, eles com revolta sobre isso, acharam pra poder descontar a bronca, né, descontar isso, mas de mim sem motivo nenhum. E aí, ele botando sangue, passando, ele falando que ele tava passando mal, ele vomitando sangue, vomitando, o cara mandando ele comer farinha pra poder... Isso aí não existe, não, pô. Quem mandou comer farinha? O agente prisional. Porque se a pessoa vem presa, eles chamam lá o corpo de delito, né, só que eles deixaram a gente passar quase uns 20 dias pra assumir as marcas, pra poder chamar as pessoas pra fazer o corpo de delito. O delegado também, lá do 13º, onde eu tava recolhida, onde eu saí de lá, me ameaçou, foi lá, onde eu tava, bateu, sei lá, na minha cara, falando que eu ia descer pro presídio feminino, mas uma hora eu ia sair e ele ia tá me esperando lá fora. Por causa que eu falei que não era nada meu, ele falou de novo nessa conversa, vagabundo. Os vídeos foram gravados em unidades prisionais de Parintins e Manaus, no Amazonas, e de Aracaju, em Sergipe. A Secretaria de Segurança Pública do Amazonas disse em nota que vai investigar as denúncias e afastar os responsáveis, caso elas sejam confirmadas. A Polícia Militar de Sergipe não se manifestou até o fechamento desta edição.